E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhobots. Então vamos aqui coletar aqui a nossas... Yeah! Oh, dá pra abrir mais um aqui, né? Então, acho que eu vou colocar o Fenrir, né? Cara, vai demorar pra Cacildes. Vou colocar o Fenrir. Vou colocar um só pra pegar o Fenrir. Ou será que eu coloco o outro? Falcon. Commander. Então eu quero pegar aquele lá, o Hades. Não, né? Aven. Aven também eu falei que é muito bom. Onde o Loki Tyrfen? Here. Phantom. Havana. Havana, Hawk também, eu ouvi falar que era bom, Shell, Revenant também é bom, Dementor é bom, eu vou pegar o Tudufan, eu entendi, então eu coloquei 3 aqui pra trabalhar, então eu vou, você vai jogando até pegar a prata, então prata serve pra você pegar esses negócios, tá, então vamos para a batalha, farmar prata e farmar kill, eu queria abrir uns paú, cara, eu até te mete, E aí, matamos, Ele ativa o estudo Aê! Deixa eu ajudar a minha abidinha aqui Tamo ganhando Au! E aí E aí Tá muito parado gente Tá muito parado gente Sai daí cara, sai daí Nossa, já mataram os dois Tá muito parado gente Caraca mano, já mudou essa diferença Ah mano, tinha que recarregar agora a bosta Tá muito parado gente 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 Eee... 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 Oh, come on! A Bosta! Yeah, sempre tem o Titãs, seus Bostas! Eee... Eee... E aí 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 E aí